Olá Bernatica, hoje tudo bem com vocês? De volta aí com os vídeos, tá? Aos poucos eu tô conseguindo me organizar pra trazer vídeo pra vocês E é claro que eu não pude deixar de trazer esta resenha de um produtinho Que eu vou ser sincera a vocês, tá? Eu comprei só por conta da embalagem, pois é Mas além da embalagem ser linda, o produto realmente é maravilhoso Eu não me lembro se eu já trouxe resenha de algum produto dessa marca, tá? Mas eu vou começar a trazer, tá? Algumas marcas que eu nunca fiz resenha pra vocês Então eu vou começar a trazer, então uma vez no mês vai ter uma máscara aqui Mais em conta, né? Mais carinha, né? Acima aí de 50 reais, né? Que eu vou trazer aí pra vocês Pra vocês saberem qual é a minha opinião em relação a essas máscaras, né? Então vamos lá, que a resenha hoje é top, tá? E como eu falei pra vocês, eu comprei essa hidratação só por conta da embalagem Olha que embalagem linda, gente Essa embalagem é linda, tá? E é da Amende, tá? Eu falei pra vocês, não sei se eu já trouxe alguma resenha pra vocês aí desse produto, tá? É a Botanic Beauty Máscara Ela falou que é uma máscara de recupera e hidrata, certo? De 300 gramas E se eu não me engano, eu acho que eu paguei 39 ou foi 38 nessa máscara, tá? Nessa faixa aí Onde é que vocês encontram? Em qualquer loja de cosméticos Mas, bom, meus amores, vocês viram aí o nosso passo a passo, tá? Eu já tinha lavado o cabelo com shampoo, né? Que eu fiz todo esse procedimento aí no dia que eu cortei o cabelo Pois é, cortamos o cabelo No dia que eu cortei o cabelo, tá? E eu pintei de preto Eu tinha pintado meu cabelo, acho que há um mês atrás E não tinha ficado preto Mas dessa vez eu acho que a gente conseguiu Deixar ele pretinho Sem precisar do intensificador verde Eu vou fazer um vídeo falando em relação a isso depois, tá? A resenha é dessa hidratação Eu lavei meu cabelo com shampoo Deixei, passei a hidratação, mexe a mexe Como vocês viram aí E ela pede pra ficar de 3 a 10 minutos Eu deixei mais ou menos uns 15 minutos Por quê? Porque eu fiz esse procedimento no salão, tá? E como chegou o cliente lá Eu tive que dar uma parada pra dar uma pequena explicação Então eu deixei uns 15 minutos Gente, hidratação maravilhosa Quando você começa a passar Você já sente o cabelo realmente Desmaiar na sua mão Totalmente desembaraçante E pense em uma hidratação cheirosa, né? Que é o que a gente mais gosta Cabelo fica bem emoliente com ela Olha isso Bem soltinho, não fica pesado Eu deixei o cabelo secar naturalmente, tá? E antes de fazer a touca Eu fiz pequenos cachinhos Só nas pontas mesmo Como eu fiz o corte Então eu não gosto que ele fique reto Então eu fiz pequenos cachinhos na ponta E coloquei na touca E ele fica assim Desse jeitinho Haja cabelo, gente Haja cabelo A hidratação tá aqui Você abre ela assim, ó Tira Ai, que cheiro Ela vem com essa tampinha Tá? E olha Branca E ela é uma inflação consistente Eu posso assim, ela não cai Mas não é aquela consistência densa não, tá? É um consistente maravilhoso A hidratação, ela parece que ela tem um aspecto assim De um reparador de pontas É isso que eu achei Quando eu passo na mão Ela se espalha como se fosse um reparador de pontas Sabe? Ela é um pouco aliosa Mas ela é uma hidratação Ela fala aqui que ela recupera a hidratação A maciez e o brilho, tá? Para cabelos ressecados e opacos Ela tem 300 gramas E ela fala aqui que ela é livre de parabéns Ai, para as meninas que gostam de produtos liberados Ela é livre de parabéns Silicones e corantes sintéticos Tá bom? Eles falam aqui que a máscara É... Pera aí Ela é enriquecida com Óleo de manga E extrato de jasmin Que proporciona aos fios Hidratação, nutrição, brilho e maciez O que foi que eu achei em relação a essa máscara, gente? Tudo que ela disse realmente Eu achei que o cabelo ficou mais nutrido E como toda mão que eu faço uma tintura no meu cabelo Eu gosto de fazer uma nutrição, tá? Não é porque a tinta que eu uso deixa o cabelo ressecado Não, já é mania mesmo Tem gente que gosta de fazer uma reconstrução Eu gosto de fazer mais uma nutrição Toda mão que eu faço uma tintura no meu cabelo E o que eu achei? Ela nutriu bastante os meus fios, tá? Foi isso que eu achei E olha o brilho Olha o brilho Que tá O cabelo Simplesmente sensacional Vocês vão ver aqui do lado Tá? Eu mostrando pra vocês como é que tá atrás E olha isso Olha esse cabelo, gente Como é que tá? O cabelo tá bem soltinho Tá bem cheiroso Gostei bastante do resultado E ela Eu achei que ela é bem condicionante Tá? Essa botânica Da amêndia Eu achei que ela é bem condicionante E não precisou eu usar condicionador Porque eu achei que além da nutrição que ela deu Ela também Condicionou meus fios Quando eu não uso condicionador E mesmo se Como eu já falei pra vocês aqui Mesmo se eu não escovar o cabelo E não pranchar Eu sempre gosto de usar um protetor térmico Depois das minhas lavagens Por quê? Como hoje mesmo Eu deixei o cabelo secar natural Mas eu fiz Uns cachinhos com a prancha Nas pontas do cabelo Então o cabelo já tava protegido Tá? Então a resenha é essa aqui pra vocês Vocês já usaram essa botânica da amêndia Se vocês já usaram Deixa aqui nos comentários Que eu vou trazer pra vocês, tá? E como eu falei a vocês Uma vez no mês Vai ter uma máscara Mais cara aqui Pra eu trazer pra vocês, tá? Eu acho que a próxima Você também dá amêndia Porque eu vi uma também Com a embalagem linda, maravilhosa A gente tocou pelo máscara Por embalagem Mas vai voltar de resenha De hidratações pra vocês Sim, meus amores Se gostou Não se esquece de Dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau, tchau, meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau